Mano, é o seguinte, são exatamente aqui 4h57 e eu resolvi aqui que eu vou zerar doors, mano, do nada Mano, o que? O que que eu tô fazendo? Aê, começou, ai que legal, vamo embora Corta um, rapaziada Mano, eu tô confiante, tá rapaziada? A gente vai zerar esse negócio aqui, eu só vou dormir depois que zerar doors Não levem a sério, tá? Ó aí, uma vela, beleza, temos uma vela Mano, eu já joguei tanto doors que eu não tenho nem medo mais Mano, o bicho tá vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o capeta aí Ô, gente, eu acho que eu tô perdido Mal começou o jogo, eu já tô perdido Gente, minha fonte de iluminação já tá acabando Opa, um isqueiro, caraca E aí, mano, tá vendo essa cama aqui? Era pra eu tá nela, dormindo Agora ferrou, rapaziada, que eu nem lembro que porta que eu tava Nem ferrando que a porta é 18, não é a porta é 18 E essa é a porta 19, gente, eu acho que é 18 Eu acho que é a porta 18 Gente, não era a porta 18, não Acho que não vai zerar isso aqui hoje, não Eita, aqui ficou tudo escuro De novo, de novo o bicho vindo aí, ó Ó lá, porta 33, eita, é o SIC agora Ó o Zó, ó aí, ó aí, ó aí, fica me seguindo, ó Ó, ó, safado Agora é a parte de correr, né Ó lá o bicho lá, ó, ó o bicho lá Ó o capeta, corre do capeta Ei, que? Que que eu vi? Pelo amor de Deus, rapaziada, aí ferrou, aí É isso, é o meu fim, rapaziada É não, mano, não é o fim, não Eu confio, eu não confio, eu não confio Ei, rapaziada Aí, moleque, vambora Porto 49, é aqui? Que que é o problema, né? Vambora Pelo amor de Deus Ó lá, ó lá, ó lá Achei um livro, tá, tem que pegar todos os 8 livros, né Aqui, tem outro aqui Rapaziada, eu fico tenso nesse negócio aqui, velho Cadê ele, mano? A mala, vamos subindo pra cá Caraca, mano, ele tá vindo, ele tá vindo Ele não vai vim aqui, não, ele não é doidão, né Meu Deus, gente Meu Deus Aí tem mais um livro ali Que isso, cara? Beleza, pega o papel Tá, peguei o papel O braço dele ali Oxi, que que tá fazendo? Aí, ele tá vindo Aí, 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 ele vai, aí, ele vai me comer Falta mais dois, só mais dois aqui Achei, achei Falta só mais um Ele tá muito espertinho pro meu gosto, esse cara Aqui, peguei Peguei Agora nós vem Agora nós vem Vamos lá, meu irmão Vai, 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 bora Tá de boa, tá de boa Ele não vem aqui Vamos ver, rapaziada Sete, nove, três, cinco, sete Meu Deus, eu esqueci Sete, nove, três, cinco, sete É isso? É isso! Vambora! Salve, salve, rapazinha Rapaziada, agora vocês estão ligados que o negócio vai ficar mais difícil, né? Eu não gosto de coisas difíceis Ai! Meu Deus, eu abri até o menu aqui Ai! Ah, meu Deus, velho Mano, agora eu tô concentrado, tá? Vambora! Aqui, ó, fácil, fácil Mas é, não pega nunca, tá? Ai! Vem, vem então, vem Vem, atravessa aí, mano Eu tô meio... Sei lá, cara Eita, que tá vindo Vai logo, passa logo, velho Vai voltar Que ele é safado Põe de novo Ele vai voltar, ele vai voltar Vai nada Baseada Passamos Cheguei numa porta diferente aqui Ai! Nossa senhora, quase que eu fui Caraca, velho É o tanto de vida que eu tenho Tem algum bicho a mais aqui? Fui, eu fui, eu fui Oxi! Que? Mano, o que aconteceu? Eita! Que? Mano! O que? Não, não Eu mor... Ah, ah, não Mano, eu tava na porta 95 Mano, olha aí Você já tá ficando de dia E eu tô aqui, cara Pelo amor de Deus, velho Dá like aí pra parte 2